Olá, gente! Hoje nós vamos conhecer a loja Burling. Então, estou aqui com a... Maria Eduarda. Maria Eduarda. Vão comigo, gente? Olá, gente! Estamos dentro da loja já e tem muita coisa linda aqui para mostrar para vocês, gente. Muita bolsa bonita. Olha aqui, que coisa mais linda. A Duda apaixonou nessa daqui, né, Maria Eduarda? Olha que linda. Quanto que está essa? R$ 39,99. Tem uma. Oi? Também tem essa daqui. Olha que linda essa. Ih, qual o preço dessa? R$ 25,99. Ai, ó, R$ 24,99. Ih, que linda! Olha só! Que bonita é essa! Olha o precinho, R$ 29,99. Nossa! Olha aqui, que pequenininha! Que fofa também aqui, ó. R$ 24,99. Olha, olha só quanta corda. Que chique é essa. Essa tem duas alças, olha. Olha que bacana. Chique, né? Olha. Amei, amei, amei essa. Muito linda. Vou colocar de volta direitinho. Não deixar nada bagunçado. Olha também que... Olha que cor linda, gente, que está usando demais. Vamos lá. Olha que gracinha as tiracolo. Ó. Que linda. Tem muita bolsa bonita aqui. Muita bolsa linda. Olha. Olha. Olha que linda, Duda. Que bonita. Essa daqui é floral, né? Super chique da praia, né? Coloca ela do seu ladinho pra gente ver. Ó. E está R$ 17,00. Olha que fofa, Duda. Ficou bem pra você, viu? Obrigada, Rafa. Olha que diferente. Essa daqui é super simples, mas é muito bonita. Ai, eu amei. Com as colchinhas. Linda, linda, linda. Mais uma sessão ali, vão naquela ali pra gente ver. Ah, você só tem um. Olha que bonita. Gente, a gente não pode ver bolsas, né? Dá vontade de ter uma de cada cor. Gente, eu também um. Olha lá. Mostrando o precinho pra vocês. Olha essa daqui, super Barbie. Olha, que fofa. Ó. Pra quem gosta de amarelo, tchan, tchan. Tem bastante bolsa. Olha que fofo, gente. Eu estou gostando disso. Olha só. Com as colchinhas. Pega, Duda, fazendo favor. Sim, com certeza. Ó. Tem até as colchinhas. Gente, que elegante. Do estilo de boa flor. Peraí, deixa eu filmar bem pertinho. Olha que coisa mais linda. Feita com blusos. Olha. Por dentro. E nossa, cabe celular, uma carteira. Tranquilamente. Gente, que boa. Mostrar as amarelinhas pra vocês, ó. Tem pra todos os gostos, todas as cores. Olha essa daqui de couro. Olha que bonita. Vamos ver quanto que tá essa. Olha lá. Apenas R$19,99. Super barato. Agora vamos para mais uma seção de bolsas. Acho que as mais bonitas nós passamos. Mas tem muita bolsa aqui. Muita bolsa mesmo. Olha, toda colorida. Olha que é essa. Que fofa também. Linda. Quem gosta de cores neutras, pra combinar sempre com tudo, ó. Tem de tudo e mais um pouco. Uma para as baladas. Olha que fofa. Olha o precinho, gente. É bolsa carteira essa. Ó, só pra celular. Gostei dessa daqui também. Bem legal. Olha essa. Duda, essa daqui parece com você, ó. Parece que você tem... Se você tem uma pequenininha. Aqui, é tipo assim, ó. Pequenininha. Legal. É, essa aqui parece com a minha, é. R$ 22,99. Quanto que faz essa dali? Essa daqui tá R$ 14,99. R$ 14,99. Olha essa daqui, que diferenciada. Diferente, né? Dá tanto pra carregar na mão, quanto a tiracolo. Guia de madeira. De madeira. Olha aqui. Quanto pra Duda é essa aí? Essa daqui tá R$ 15,00. Olha quanto calçado lindo. Olha, deixa eu dar um close nesse. Olha que bonito. E o preço? Cadê, cadê, cadê? Que eu não consegui ver ainda. R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. Olha que gracinha esse, Duda. Olha que lindo. Gente, é tudo meu tamanho, meu número. Vou mostrar o precinho pra vocês. R$ 16,99. Olha, que coisa mais gostosa. Nossa, muita coisa bonita aqui hoje. Às vezes a gente vem e não acha tanto calçado assim como hoje. Nossa, que lindo. Olha lá. Olha os olhos dela. Cadê? Vira o preço pra cá. Olha. E a marca aqui é da fila, né? Sim, da fila. E também tem esses aqui, tudo brilhadinho. Olha, com um brilho muito lindo. E leve, né, Duda? Tudo levinho. Muito confortável. Olha. Olha só. E esse? Vamos ver o preço. Tá virado aqui. R$ 14,99. Ah, R$ 15,00. Hum? Baratinho. Precinho, ótimo. Ai, eu amei. Dá uma passadinha. Ah, Duda, você gosta assim, de caninho alto, né? Nossa, eu acho que ele é mais linda. Estão lindos. Olha, todo fofinho. Nossa. Todo peludinho. Olha. E não tá mal o preço. Não, os preços estão excelentes. Aqui na Burra tem tudo muito barato. Olha esse, gente. Ai, que diferente esse. Encaixa que nem meia, ó. É. É de ter todo de tecido. De R$ 17,00. Cadê o preço? Isso. Olha aquele que tá lá no chão, Duda, que fofo também. Nossa. Olha que lindo. Olha. Nossa, tá muito bonito. Eu gosto de cores assim, né? Combina com tudo. E olha esse. Que confortável. Nossa, leve também, né? Levinho. Olha. Olha atrás de vocês. Eu não vou virar aqui. Olha que gracinha. Aqui tá inverno. Então, a gente acha muita pantufa ainda. Uma é mais linda que a outra. Olha. R$ 8,00. Quanto, Duda? R$ 8,00. Nossa, ótimo o preço. Olha. Seção das pantufas. Todo colado. Ó. Um chinelinho que você acabou de tomar um banhozinho, ficar com o pé quentinho. Nossa. Essa eu não tô encontrando o preço, mas ela tá tão lindinha. Olha esse, que nervoso. Olha. É linda também. Também é R$ 8,00. R$ 8,00, né? Aham. Ótimo o preço. E aí, qual que você prefere? O azulzinho ou o colorido? Hum. Acho que esse rosa tá lindo também, né? É. É todos dois. Lindo. R$ 7,99. Olha que coisa mais linda. Cheia de graça. A Duda Mô. É, gente. Fevereiro ainda aqui é bastante frio. Tem bastante vento, mas daqui a pouco começa a esquentar. Então já tá começando a chegar. Mês que vem já começa o calor. Tá começando a chegar essas rasteirinhas. Olha. Olha. Que lindas. São muito bem feitinhas, muito trabalhadinhas. E o preço, Duda? Ah, quase que a gente esqueceu. R$ 7,00. Eu nem acredito que é tão baratinho assim. R$ 6,99. R$ 9,99. Mas tem muita coisa pra mostrar pra vocês, gente. Muita coisa mesmo. Olha, a loja é imensa. Enorme a loja. Olha que linda. Olha a blusa. Essa blusa com uma dessas sandalinhas aqui não fica nada mal, hein? Hum, é mesmo, hein? Ó. Até mesmo a Ró fica perfeita aí, ó. Biquíni, que lindo. Lindo. Vai deixar bastante marquinha, mas é lindo. Ó, lindo, lindo o biquíni. Quanto que tá, Duda, o biquíni? Vamos ver se o conjuntinho tá... Boa. Não, não sei. R$ 16,99, ó. Agora tem que ver se é só a parte de cima. É. Quando tá, ó, tem dois... Faz o conjunto. Você pode comprar tanto conjunto ou separado. Não, esse aqui é conjunto, tá vendo? É conjuntinho. Não tem o preço... Não tem o preço separado. Confere. É, não tem. Tem. Então é porque já é o conjuntinho. R$ 16,99 o conjuntinho. Nossa, esse aqui é bem... Bem colorido. Olha que diferente esse. Que lindo. Olha, gente. Amei. Vira a calcinha do outro lado. O problema aqui, gente, os biquínis são sempre muito fechados atrás, ó. Sempre. Então as pessoas que vêm do Brasil pra cá preferem, né? Dão preferência pros biquínis do Brasil. Mas não são feios. São muito bonitos os biquínis daqui. Só que a gente tem essa dificuldade de encontrar um biquíni mais cavadinho. Olha esse aqui, colorido. É super confortável, gente. Tem um bojinho, né, dentro. É. Olha. Ele é... Tem um bojinho. Olha essas pra viagem também, ó. Essa tá um pouquinho mais, ó. Tá, tá, tá. 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 Nossa, tem muitos óculos aqui. Nossa, tem muitos óculos aqui. Olha aqui. Esse aqui tá... A gente tá... A gente tá... A gente tá... Caçando o preço. 9,90, gente. Tendo mostrar o precinho pra vocês. Olha lá. 9,90. É, nessa faixa. Quase tudo 9,90. Olha o lugarzinho pra colocar case pro óculos. Olha. Lindas. Olha esse aqui, Duda. Que diferente, olha. Esse aqui, que lindo. Esse roxa, né? É, que bacana. Aham. É, eu gosto. Gosto muito assim também. Olha que lindo. Vai. Aí, ó. Legal. Aprovou? Show de bola. Aprovado, Duda. Pode comprar. Olha que brinco diferente. Baratinho, ó. Olha que diferente, né? Quanto tá, Duda, esse? Esse daqui... 15 dólares. 15 dólares. Um todo de strass, ó. Ah, é de cabelo. Não é colar, ó. É pra cabelo. Ah, é? Vou deixar filmá-lo bem pertinho ali, ó. É de colocar no cabelo. Que lindo. Nossa. Olha isso. Olha, pra quem gosta de fazer maquiagem, pra jogar o cabelo todo pra trás. Ficou lindo assim, Duda. Gostei. Obrigada. Gostei. É lindo mesmo. Gente, esses perfumes aqui são muito, muito bons. Eles estão em preços maravilhosos. Ó, esse daqui... Embaixo. Tá com 10 dólares. De 18 por 9,99. Exatamente. E esse aqui, olha que maravilha. Essa daqui a Rose mandou pra filha dela. Então... Quanto que tá esse, Duda? Esse tá 12,99. Às vezes tem dois preços, que é o preço da promoção, mas esse é 12. Não, Duda, olha. Tá por 7, ó. Cadê? Ah, é mesmo? Por 7 dólares. Não, 27. Era 27? 27, desculpa. É 20 por 12,99. Agora quase que eu... É, não. Desse jeito eu já ia levar também. Ó, a fantasia tá 10 dólares. E diz a filha da Rose que é muito, muito bom. Ah, a Nayara adorou. Os relógios. Olha, você pode trocar as pulseiras. Olha que bacana. Peraí, 14,99. Que lindo. É, Duda, tem uma pulseira de cada cor, ó. Você vai combinando de acordo com as roupas, né? Olha esse. Você aperta com o dedo, é de LED. Olha que chique. E esse tá quanto? Esse daqui tá 13 dólares. 13, só 13. Muito bom. Love. Love you more é eu te amo mais. Eu te amo mais. A influência de um bom professor nunca pode ser apagada. Olha, que mensagem linda. Você não consegue fazer todo mundo feliz. Você não é um taco. Oh, eu que gostei. Tô procurando se eu acho a minha letra aqui, R. Não tem o R, Duda, olha. Não, claro que tem. Vamos achar. Não tem o R, não. Esse já tá, que lindo. Lindo. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Olha, vamos ver o preço. 6 dólares. 5,99. Essas mais baixinhas, fofinhas. Essas daqui são mais fortinhas. 6 dólares. Olha, olha as letras. Olha as letras. Que maravilha. Olha esse C aqui. Que lindo. Quanto tá esse? 12,99. Olha essas velas. Muito bem. Olha o Buda do dinheiro. Olha o Buda do dinheiro. Quando essa areia cair até o fim, Deus vai te abençoar com uma benção muito grande. Quanto que tá um Buda desse? Vira pra gente ver embaixo, Duda. Fazendo favor, o preço. 15 dólares. Cadê? 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 Olha esse, que lindo. Isso, né? 15 também. Queria tá aqui. Olha que padre, menina. Olha o de trás. Que fofo. Olha as marcas da Louis Vuitton. Nossa. Lindo. Demais. Sensacional. Olha esse, Rosa. Olha só. Que lindo. Quanto que tá esse? Esse daqui tá 30 dólares. 30. Olha. Mais artigos de decoração. Gente, olha essa mandala. Eu sou apaixonada em mandalas. Olha que linda. Não, essa daqui eu faço questão. Tá de cabeça pra baixo, gente, mas dá pra ver ali. Dá pra ver o preço. 49,99. Olha que bonito também pra colocar na entrada de casa, assim, no hall da entrada de casa. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Família, onde a vida começa e amor nunca acaba. Hum, gostei disso. Dê esse daqui pra gente, Duda. Fazendo favor, traduz. São tantas razões de ser grata. Tantas razões de ser grata. Olha que maravilha. Duda, olha o que que é aquilo ali. Ah, esse daqui parece que... Te lembrou alguma coisa? Sim. A sua arte, né? A minha arte. Vou mostrar pra vocês, gente. Vou filmar a minha arte lá em casa. Só que não é de madeira. A minha arte é toda de linha. Vamos ver o que tá... Olha só, gente! Não, não compensa fazer em casa. A gente faz, né? Pra poder relaxar, pra se inspirar, pra dizer que fui eu que fiz. Mas olha cada coisa linda pra comprar pronta. Olha esse aqui. Não consigo mais sair dessa loja. Ai, tô aqui. Olha aqui, ó. Felicidade é uma comida cheia de família. Olha... Bless é abençoado. Bless é abençoado, gente. Vamos aprendendo comigo. Olha o precinho maravilhoso. Ó, traduz esses aqui pra gente, Duda. Oração é a chave pro céu. Fé destranca a porta. Aqui a gente abre a nossa casa em amor. Grace. Não sei como falar as palavras em português. E pergunta pra Deus pra abençoar esse lugar. 35. É um puff. Olha o tamanho do puff. Que delícia. Olha que lindo. 35 dólares. Olha, um mais bonito que o outro. Põe no chão, Duda. Pra gente ter uma noção de tamanho. Olha. Lindo. Perfeito. Obrigada, Duda. Quanto que são essas almoçadinhas? E se a gente consegue ver. Eu amo o nosso. 10,99. Love you. I love you. Olha que forte. Não, Duda já vai nas roupas. Porque ela não resiste. Olha, tudo masculino aqui. Tem rosinha, mas é masculino. Precinho, 12,99. Sim, porque ela tem uma noção de banheiros. Olha. Oi, gente. As cortinas. Espelhos. Vamos ver quanto que tá um desse lindão aqui. R$ 49,99. Olha que bonito. É esse. O tamanho. Nossa, que lindo esse. Vamos ver o preço. É, esse também vale, né, gente? Olha o tamanho dele. R$ 99,00. Nesse lindo. Gente, muitos artigos pra decoração. Muita coisa linda mesmo. Ó, tem cores diferentes. Você decora sua casa e fica linda. Olha só, gente. Conta, Duda, é esse aqui? 14, só. Olha. Ah, tá baratinho. Sim. Não, 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 não. Ó, quando Deus abrir minha conta bancária Eu vou pegar essa daqui pro meu cachorrinho Só que novazinha, né? Cada um lindo Pro look tem que ser Beige, cinza Não pode ser rosinha Olha essa daqui Pros gatinhos, né? Que é bem pequenininha Olha que lindo Olha Que rio de pinho Nossa, é doido disso Olha que bonito esse Esse é Olha o preço, gente Sensacional E é de tamanho queen De cama de casal Aqui tem lençóis Cobertores Gente, olha que fofura Esse cobertor aqui Dos dois lados fofinho Quanto que tá esse, Duda? Vê se a gente consegue achar o preço Pra mostrar pra ele Aqui, ó Aqui, ó Esse aqui 20 dólares Ah, não É, 20 dólares E esse aqui Deve ser a mesma coisa, né? Vê atrás dele Com É, esse daqui, né? Esse aí, aham Não, esse é um pouquinho mais Tá de cabeça pra baixo Opa Esse é 30 É, mas vale a pena Ele é muito lindo Olha Olha Esse daqui Vem com flores Olha, gente Esse lençol Que coisa mais linda Se bem que eu prefiro ele liso, né? Mas tem quem gosta de colorido Estampadão Isso aqui é de cama Tamanho normal Queen De casal É a colcha E vem com essas peças aqui, ó Doze peças Por 55 dólares Que colcha linda, linda Olha as almofadas Duas almofadas, Duda Por quanto? 19 dólares 19 dólares Ali, ó E toda Um tecido diferente Aveludado, olha E é da Saga Mori Conhece? Não Eu também não É, mas deve ser bom Uma marca que eu ainda não comprei Mas deve ser bem conhecida Olha Os edredons Que diferente Gente, vou ter que vir aqui uma hora Os travesseiros Vim aqui uma hora Fazer um vídeo específico De cama, mesa e banho Tem cada coisa linda lá Mais um cobertorzinho Esse é de tamanho de cama King Por R$19,99 Super barato Olha esse Não, gente, é muita coisa pra mostrar pra vocês Não cabe tudo em um vídeo só Gente, se vocês gostarem de vídeos desse jeito Gostarem de ver os preços As coisas diferentes que tem aqui Tem muita coisa parecida com o do Brasil também Mas vai deixando aqui nos comentários pra mim Eu volto Eu volto Faço um vídeo específico Do que vocês gostariam de ver Não, lindo Esse é de cama de solteiro, né? Ô, Duda Por isso que você está olhando É Esse dá pra ela Mas é Luxury living Que significa Vivendo luxuriamente Ó Vivendo luxuriamente Ó Aqui não está fraco não, gente Gente Toda a sessão feminina Olha os vestidos, gente 10,99 Olha aqui Esse aqui Que luxo 11,99 Esse aqui, ó Cadê aquele? Olha aqui também Mais socialzinho Pra gente que precisa de Pra casamento Olha que lindo Todo de renda Olha aqui, gente Olha o preço Olha essa daí Toda colorida Qual? Essa daqui, ó Ah, vou pegar essa Olha aqui Essa aqui vem com a máscara, ó Você compra o vestidinho E já leva a máscara Qual o preço? 12,99 Cadê o colorido? Esse é assim, Duda? Aham Esse é um blusão É um vestido mesmo 12,99 12,99 Estilo Ariana Grande Olha que gracinha Olha que gracinha Mostrar os preços, né, gente? Vocês gostam de ver os preços, não é? Olha Ah, aquele que a gente tava olhando Olha que fofo Gente, não Olha o preço desse aqui 7,99 E define muito bem a definição do corpo Mais um branquinho Gente, olha esses vestidos compridos Que lindo Vestidos longos, gente Um mais lindo que o outro Olha esse Esse não é vestido É um macacão Aqui a gente chama de jumper Jumper? Aham Olha Olha esse que lindo É curtinho aqui na frente E mais comprido atrás Olha Quanto que tá, Duda? Esse aí? Esse daqui tá 13 dólares Pois é A gente veio mostrar também os preços pra vocês Pensa num preço bom Nossa, tem cada um lindo Olha Olha esse Que maravilha Tira ele, Duda Esse tá tão bonito, esse de cá Esse, né? Gostei dele Olha Esse aqui é um tamanho pequeno Tão maravilhinho Mas tem vários tamanhos E vem uma saia bem por baixo aqui Olha Não dá pra ver Não dá pra ver Tem de cada estilo Olha só Transparente aqui embaixo Com a saia por baixo Que bonito esse Olha esse Mas eu quero ver o preço daqui Ai Eu me empolguei Vocês também querem ver, né, gente? Vocês querem ver principalmente os preços É, tá certo Esse daqui, ó Esse transparente tá 17 dólares Ai, não Nossa Ah, tá Essa daqui é a parte da frente Olha que bonito Nossa, o preço tá sensacional Olha as cores Tem de cada estilo Ó, mais de festa também Com brilho Olha lá, outro macacão Outro macacão Como que é o nome de macacão mesmo, Duda? Jumpers 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 Uhum Exatamente Esses daqui tão mais clássicos Gente, é minha primeira vez na Burlington E eu aprovo Porque as roupas estão Um preço maravilhoso E de excelente qualidade Olha isso Duda, quantos anos você mora aqui na América? Moro aqui 10 anos Há 10 anos E ela não conhecia essa loja Eu a convidei hoje Pra dar um tour aqui na loja Burlington Que os preços são excelentes E tudo de qualidade Olha essa camisa Animado Essa camiseta por R$7,99 Olha que bacana Olha isso, gente Roupa super diferenciada Hum, olha que linda Essa daqui é a seção de homem Mas dá pra ver que tem bastante diferenciação E essa é o preço Preço, 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 preço Ai, nossa Sete dólares Sete Ai, ó Pra não falar que a gente mostrou só a seção feminina A gente tá na seção masculina Olha quanta coisa bonita E aqui eles não tão vacilando não, ó Olha só Que diferente Tem cores alegres e também tem cores simples Tem cores Tem pra todos os gostos, né? Aham Ah, que esse aqui vem com óculos, ó Qual? Pra aquelas festas havaianas Ah, não É só etiquetas Eu achei que fosse de verdade, né? Ah, mas é uma boa inspiração, né? É Ó Savage E Umas blusas assim Super Pra esse lado também tem bastante coisa boa Deixa eu vir do lado de cá, Duda Peraí Isso Aqui dá pra ver melhor Ó Mostra essa que você tava levantando aí Que bonita Olha E o preço Tchan 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 Vamos ver o preço Olha 8 dólares Fantástico Olha isso, gente Daqui a pouco tá chegando o inverno no Brasil Os rebeldes Né? Dá vontade de comprar e mandar tudo pra lá, né? Muito bonito Demais Isso aqui tudo é masculino, olha É muita coisa Vou virar E o preço dela Olha o preço O preço tá 8 dólares O mais importante é o preço, ó 4,99 Olha só Gente, olha Não, eu fico encantada com essas coisinhas Ó, vem com a calcinha Olha que coisa mais linda Quanto tá esse? Olha o preço, gente Não, olha aqui Mostrar pra vocês Esses daqui estão em promoção Essa seção, né? É Não, olha isso aqui Meu Deus do céu Olha aqui É um vestidinho Que vem com a legzinha Olha aqui Meu Deus Que trenzinho lindo Lindo mesmo Não, um mais lindo que o outro Olha aqui Temos que achar de menino Pra mostrar pra vocês Espera lá Vou achar de menino Temos para os menininhos Também Olha só Que cuti-cuti Essa tá aqui, tá? Olha o preço, gente Não, tem que chegar bem pertinho Pra vocês verem isso aqui Olha aqui Vou passando assim pra vocês verem Olha, gente A gente não fica com água na boca É o preço que tá aqui Nessa faixa De R$4,99 Olha Olha aqui Mini homenzinho Olha aqui R$5,99 Não, tem muita coisa linda Muita coisa linda mesmo Tem uns conjuntinhos Assim Olha, esse é o conjunto Com a bermudinha Com a calça E a camisa Tá saindo por R$12,99 R$12,99 Que lindo Ai, Azuda Combina com você Obrigada Bonita Muito bonita E tá R$70 Ah, essa daí Tá um pouco mais cara, né? É Mas a qualidade é super boa Olha Olha Essa Pra quem gosta de uma mais Sim É, essa é mais justinha, né? Aham E toda Ó Colorida Olha Pra emprego Eu vou gravando você passando O preço dessa mala Olha R$44,99 Olha essa aqui Enorme Olha Perto da Duda Pra gente ter uma ideia Do tamanho da mala Ó Gostei Bye, bye Bye Boa viagem, Duda Valeu